A CIDADE NO BRASIL Isso? É com os cabos. Não me parece isso, não é? É um pouco provavelmente mais não. E lá, vai? Vai. Fundozinho para que a Bóssia do CIDADE NO BRASIL É isso. Para a Bóssia do CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OUII! Tovem o CIDADE NO BRASIL Estão para o colo? Achei que o vai ficar em frente? CIDADE NO BRASIL A gente vai ficar em casa para dar uma Minha Rússia do CIDADE NO BRASIL Para a Bóssia do CIDADE NO BRASIL Acer METE DO CIDADE NO BRASIL Acer METE DO CIDADE NO BRASIL A Bóssia, agora a Bóssia do CIDADE NO BRASIL A Bóssia do CIDADE NO BRASIL Obrigado.